E aí, você já ouviu falar de um filme chamado Vírus 32? Se não, e você gosta de filmes de zumbi, continua aqui porque essa dica vai ser bem bacana. Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Se você não está inscrito ou inscrito no nosso canal, muda isso aí imediatamente porque toda semana a gente tem uma dica comum do que está passando aí nos cinemas, o que está estreando na Netflix e dicas alternativas como essa que eu vou dar pra você hoje. E também quero te convidar pra conhecer o meu primeiro livro, O Edifício Alvorada. Não tem zumbi dele não, mas ele é engraçado e talvez você vá se divertir lendo, tá? Vírus 32 é um filme que parece e lembra muito com The Sadness. The Sadness ganhou um vídeo recente feito pelo querido Daleno Gari. Vai ficar aí o link em algum lugar pra você acompanhar. Eu vou fazer um vídeo sobre The Sadness também, mas primeiro quero falar do Vírus 32. Ele é dirigido pelo Gustavo Hernandes, que ali no começo dos anos 2010, ele fez um filme chamado La Casa Muda, um filme uruguaio, que eu acho que em português ficou como A Casa e ele está disponível no Prime, tá bom? Podem procurar no Prime que está disponível. É um filme super legal, bem foda mesmo. Ganhou uma refilmagem, que não é grandes coisas. Mas enfim, o Gustavo Hernandes, ele é o diretor, ele também escreve o roteiro do Vírus 32. E o filme conta a história de uma mulher que está junto com a filha dela. Durante, elas estão cuidando de um, sei lá, de um ginásio abandonado, alguma coisa assim, numa escola, sei lá. E o que acontece é que um vírus começa a deixar todo mundo muito louco, perturbado, e começa a atacar a galera. Não é um filme de zumbi, propriamente dito. É muito na linha do que o extermínio do Danny Boyle fez ali no começo dos anos 2000. E a mesma essência do The Sadness, que é um filme oriental muito violento, muito violento. The Sadness é surreal, tem umas cenas grotescas. O Vírus 32, ele é violento também, mas ele não vai nessa linha. O filme já começa com um longo plano sequência. É muito legal a gente ver todo o desenvolvimento ali, a apresentação da personagem, como ela encontra ali com a filha dela, ela meio que está segurando um pouco, né? Ela não queria esse encontro com a filha dela, então é um negócio que acontece contra a vontade. Aí as duas vão até o local de trabalho dela. E elas não percebem que ao redor delas, coisas estranhas estão acontecendo. Então depois de algumas horas que elas já estão no trabalho, que começa a cair a ficha, que uou, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E quando isso acontece, bicho, é muito bem construído. O Hernandes, ele teve a manha em produzir o filme, porque ele consegue colocar a gente como espectador, sentindo a tensão que os seus personagens estão sentindo, sabe? Tudo ali é muito, muito bem construído mesmo. Ele não apressa pra colocar de cara, ele dá os detalhes, sabe? É a rádio falando que está acontecendo alguma coisa, é no fundo da cena a gente vê alguém correndo atrás de alguém. E quando a ação finalmente chega pra nossa protagonista, é feito com suavidade. Ele sabe construir isso muito bem. Então fica a dica pra você que gosta de filmes de terror, gosta da pegada de zumbi, é muito fã de extermínio. Eu tenho certeza que o vírus 32 vai agradar em cheio. É uma produção argentina e uruguai. Lembra, como eu disse, o Sadness, o Extermínio, mas ele tem uma identidade bem própria, ele tem as próprias regras ali, quando ele cria esse universo dos zumbis. E é bacana, gostei demais dele. Quero saber se você já viu esse filme. Se sim, deixa aí nos comentários, me conta o que você achou. E aguarde, porque em breve eu vou falar do The Sadness também, que é muito do caralho. Beijo pra você e até a próxima.